Eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos que estão agora assistindo em casa, via web, e também você que está frente ao seu televisor, tenha uma boa tarde. A todos presentes aqui nessa casa, uma boa tarde para todas as famílias que aqui estão. E eu gostaria de começar falando a história do PRB, porque esse momento da tribuna é o momento onde nós falamos do partido no qual fazemos parte. Então, eu gostaria de começar mostrando como começou o Partido Republicano. Está aí essa foto, como chegamos ali. Em 2005, foi fundado o Partido Republicano Brasileiro, com 450 mil filiados. Tem mais uma foto. Ali, pela primeira vez, nós então começamos grande, porque já começamos pela primeira vez ali, tendo o então presidente de honra do partido, José Alencar, que deu todo o apoio, sendo o vice do presidente Lula, na época, o falecido José Alencar, que deu todo o apoio ao Partido Republicano Brasileiro, o PRB. Já em março de 2012, está ali a presidenta Dilma, juntamente com o Marcelo Crivella, o nosso ministro da pesca, então, antes senador, Marcelo Crivella, um homem que é comprometido com as coisas públicas e tem mostrado para que veio até a política. tem aí, então, pode deixar essa foto. Aí é o nosso presidente, o nosso presidente. Esse é o Marcos Pereira, é o presidente do Partido Republicano Brasileiro, um homem que trabalha em prol das pessoas e tem feito um trabalho muito bom no Partido Republicano Brasileiro. Marcos Pereira é advogado, formado, um homem conceituado, um homem que entende do assunto e faz um trabalho muito importante no Partido e tem colocado o Partido em lugar de destaque. Tem mais alguma foto? Aí, um novo jeito, né, de mostrar a política, ser 10 é ser diferente. Pode deixar essa foto? Você que está em casa, você pode nos procurar em nosso gabinete, porque ser 10 é ser diferente. Procure o nosso gabinete, gabinete 11. Às vezes você tem uma reclamação a respeito do teu bairro, você quer uma melhoria para o teu bairro. Eu quero deixar aqui bem claro na minha fala, você vê essa imagem agora aí na tela do seu computador ou do seu televisor, você que está agora na tua sala assistindo, eu quero deixar bem claro aqui, o vereador, ele não resolve todos os problemas da cidade, até porque o vereador depende do prefeito para poder fazer algumas coisas. Então, eu quero deixar bem claro que nós queremos, sim, trabalhar junto com a população, aqueles que nos colocaram nessa casa deram todo o voto de apoio a esse vereador. Eu tenho feito algumas reivindicações ao Poder Executivo Municipal e existem algumas coisas que ainda não foram atendidas. Tem coisas que foram, tudo bem, mas existem situações de alguns bairros que não foram atendidas. Então, eu quero deixar aqui um jeito de mostrar a política para você, eu quero mostrar o seguinte, nós iremos estar pedindo ao Poder Público Municipal que venha olhar para esse teu bairro, porque o pedido nós já fizemos, vamos voltar nos lugares que passamos e vamos levar novamente este pedido para que seja feito e tomado algumas providências. Ser 10 é ser diferente. Junte-se ao PRB, está aí, PRB Jacareí, por uma cidade melhor, e o Gabinete Online. Está aí o Gabinete Online, você pode acessar o nosso blog, pode acessar ali dúvidas, sugestões, orientações. Pode voltar para mim, por gentileza? Eu quero terminar aqui a minha fala e eu quero deixar um projeto de lei que foi aprovado, a autoria desse vereador, valorizando todas as mulheres da cidade. Tem aí aquela foto? Não tem a foto? Não tem problema, não. Se não tem a foto aí, mesmo assim, eu quero deixar aqui para todos vocês que esse vereador, ele lutou para que fosse aprovado um projeto de lei que desse prioridade de atendimento a todas as mulheres do município de Jacareí, atendimento jurídico, atendimento médico, fosse prioritário a ser atendida essas mulheres primeiro. Então, quero deixar aqui um abraço a todas essas mulheres e estamos à disposição no Gabinete 11. Um forte abraço e fique com Deus. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.